Então, vimos já como pegar atributos, pegar elementos, pegar lista de elementos. Filhos, lista de atributos, agora vamos criar elementos, vamos colocar elementos no DOM. Então aqui tem um botão, tem que adicionar botão, aqui tem esse método aqui, createElement, pode ver que é coisa do JavaScript mesmo, document, prototype, createElement, aí você vai criar um elemento no DOM. No caso aqui eu estou criando um botão, aqui eu fiz um console log para ver se eu criei um botão mesmo e adicionei como filho o botão. Então, você pode ler de dois jeitos aqui, de trás para frente ou de frente para trás. Eu gosto de ler de trás para frente. Então, eu adicionei um botão como filho no body, no body aqui, no corpo do HTML aqui. Então, você pode ler, adicionar no body, adicione um botão, filho. Então, é isso, estou criando um botão e adicionando no body. Vamos ver o que acontece. Aqui, quando eu clicar nesse adicionar botão, tem que aparecer um botão aí. Olha lá. Está vendo? Apareceu um botão aqui. Olha. E aqui, o console log está aparecendo aqui. Estou criando um botão. Isso aqui é bom para fazer vírus, né? Vai lá, o cara abre uma página e fica nem maluco aqui criando botão. Está abrindo pop-up na cara, né? É. Está abrindo pop-up. Nossa. Você sabe. Nossa. Você sabe como cria os pop-up em vírus. É desse jeito aqui. Aí, aqui, o segundo exemplo é a mesma coisa. Só que agora eu vou criar um botão com texto. Estou criando um botão novamente. Eu coloquei aqui uma função aqui para criar um texto. Um texto, né? Aqui é createTestNode. Cria um texto aí no nodulo. Está aqui, ó. Uma função do JavaScript também. Aqui eu escrevo o que eu quero no botão. E aqui é o mesmo esquema. O texto que eu criei, adicione como filho no botão. No botão adicione o texto que eu criei. AppendChild. AppendChild aqui, ó. Um elemento do objeto aqui, ó. Um método, né? Do objeto do elemento. E aqui é o mesmo esquema lá. Então, você pode ver que você tem que ir adicionando, né? Uma árvore, né? Você não vai adicionar aqui, por exemplo, o bar aqui. Você já vai adicionar o texto aqui, ó. De uma vez. Não vai dar certo. Aliás, até dá certo. Só que... Você pode usar um método aí. É, vai adicionar o texto, né? Overwrite. Overwrite aí que dá. Overwrite? Documento write. Aí você escreve direto, né? Ah, é? No caso, no documento. Legal. Só que daí não vai ser exatamente no body. Você pode escrever até lá em cima, né? Nas tags lá, das cabeçalhas. Você pode fazer um exemplo lá, em qualquer lugar. Legal. No caso aqui... Então, no caso aqui, criou um botão. Foi criou um texto. Adicionou o texto no botão. E adicionou o botão no texto. Ah, no botão no texto, não. Adicionou o botão no body, no corpo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Adiciona o botão. Tá vendo? Agora tá aí, ó. Dá um monte de botão aí pra você clicar. Vai embora. Tá criando os botão e tá adicionando no body um botão. Vamos ver aqui o outro. Aqui eu vou criar um parágrafo. Adiciona parágrafo. Ele vai ter esse texto aqui. Adiciona parágrafo. Tem esse método de adicionar parágrafo. Crio um parágrafo. É sempre o mesmo esquema. É sempre essa função. Crio parágrafo. Crio um texto. Sim. Pode, né? O quê? Pode ser minúsculo criar elemento ali no p. Ah, sim. Mas deve dar, sim. Vamos testar aí. Aí, aqui, tô adicionando o texto no parágrafo. É o mesmo esquema que eu falei dos botão. Adiciona o parágrafo no body. Vamos ver aí com o p minúsculo se tem alguma diferença. Diferenza. Vamos ver. Então, aqui, adiciona parágrafo. Funciona. Normal. Dá certo também. Os caras proibiram isso. Vai que um ponto põe p minúsculo. Vai que um ponto põe p minúsculo. Tá tudo certo. Já é. Aqui. Vou terminar aqui. Deixa eu ver. Um div. Quando eu clicar no botão, adiciona um texto dentro do div aí, no caso. Tem um div aqui. Então, eu criei um parágrafo. Setei um atributo estilo cor vermelha no parágrafo. É. Eu vou adicionar um atributo lá, cor vermelha. Então, tem parágrafo sete atributo style color red. Então, eu tô criando e já tô criando também o atributo nele. Criei o elemento parágrafo e também já, no caso, criei um atributo dele, style color red. Aí, eu criei o texto e adicionei o texto no parágrafo e adicionei o parágrafo na div. Que é aqui, ó. Por que não é no body? Porque eu quero dentro da div, não quero no body. Você podia colocar body aqui, mas aí ia perder o sentido. Ia ficar dentro do body o exemplo. Vamos ver lá o que acontece. Deixa eu limpar isso aqui. Adiciona parágrafo no div. Então, vai ter que aparecer aqui, ó. Olha lá. Tá dentro da div, ó. Em vermelho. E tá aqui com o style já. Color red. O outro adicionava no body. Tá vendo? Adiciona no body e aqui eu tô dentro da div. Aqui, ó. E eu tô adicionando em vermelho aí. Adiciona parágrafo. Então, você pode ver que dá pra criar elementos aí manipulando o DOM também. Criar nós, né? Beleza? Nenhuma discussão sobre isso, né? Tchau. 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 Tchau.